As imagens do circuito interno de TV da construtora mostram o primeiro assaltante e cruza com o segundo bandido, que usa a farda da polícia militar. A câmera externa mostra parte da fuga, quando eles entram em um carro estacionado do outro lado da avenida Kennedy, onde um possível comparsa aguardava. O caso foi registrado aqui no 12º Distrito Policial, no bairro Planalto e Ninga, mais de sete horas depois do assalto ter sido realizado. Para recuperar o tempo perdido, a polícia vai tentar identificar os autores do crime através do vídeo fornecido pela construtora. As imagens devem ser submetidas a um tratamento para melhorar a definição. Nós vamos tentar melhorar as imagens que a construtora nos forneceu, de que ia adentrar duas pessoas. Um elemento fardado, com a farda da polícia militar, supostamente se passando para o policial militar. Então nós vamos ampliar as imagens para ver se a gente consegue identificar os dois elementos. Mas com certeza nós vamos identificar os dois.